Entre Vasco e Atlético está tudo certo para a compra de 85% dos direitos de Jair por 2,9 milhões de dólares. Com o jogador já há um acordo apesar do interesse tardio do Fluminense. O Cruz Maltino não dá certa negociação por esperar a assinatura. O meio campo Jair já foi liberado dos treinos no Atlético. O anúncio de negócio fechado com o Vasco da Gama acontece nas próximas horas. Os cariocas vão contar com um jogador extremamente qualificado, que rendeu muito para o galo em campo. O meio atacante Alex Teixeira voltou a falar com o Vasco e está perto de renovar o contrato. O atleta esteve no CT Moacir Barbosa neste sábado e assistiu ao jogo treino contra o Nova Iguaçu. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo Lance. A tendência é que o jogador assine até dezembro. Inclusive, a expectativa é de que o atleta se junte ao restante do grupo e se reapresente na segunda-feira. O contrato do meio atacante com o Vasco terminou no dia 30 de novembro. No início de dezembro, o clube fez uma proposta para renovar. No entanto, não recebeu uma resposta. Agora sobre o Orellano. O Vasco ainda não anunciou o atacante porque aguarda um documento de transferência do Vélez. Está tudo ok com o jogador. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.